Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Nubank. Mais uma novidade, agora é possível fazer pagamentos por aproximação no Rio de Janeiro e em São Paulo em alguns trechos de pedágio e metrô. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? David falando aqui, gostaria de agradecer ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda parabenizar na verdade, todo esse auxílio que ele nos dá sobre todos os aspectos financeiros de cartões, contas desde quando eu entrei no canal, só alegria, vários cartões Black, Visa Infinity infinidade de contas e tudo mais, tudo isso aí segue nas dicas do nosso amigo Leandro. Obrigadão Leandro, parabéns aí pessoal. Gente, o Nubank inovando cada vez mais neste momento de pandemia junto a Covid-19, o Nubank aí lança no Rio de Janeiro em alguns trechos do metrô, você pode fazer pagamento por aproximação com o cartão do Nubank, com a tecnologia Contacless. Esta que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, você vai pegar o cartão, aproximar e pronto, vai passar bonitinho aí no metrô do Rio. A outra novidade é em alguns pedágios do Rio de Janeiro e também de São Paulo, onde você também pode fazer pagamento por aproximação sem ter a necessidade de colocar a mão no dinheiro, ainda mais neste momento que estamos vivendo do coronavírus a Covid-19, onde quanto menos eu poder colocar a mão em dinheiro, quanto menos eu ter contato com outra pessoa, melhor, assim eu evito a contaminação da Covid-19 também, junto ao vírus coronavírus. Pois bem, o Nubank, como vocês sabem, é uma fintech de pagamentos, somos o canal que mais fala do Nubank, inclusive desde quando começou a história do Nubank aí, nós temos vídeos a perder de vista referente ao Nubank. O Nubank é uma conta de pagamento, onde você pode ter a conta digital do Nubank, fazer investimentos, aplicação 100% do CDI, fazer empréstimo pessoal, caso você tenha a disponibilidade no seu aplicativo, você pode fazer transferências para qualquer banco, fazer saque nos caixas 24 horas e pagar R$ 6,50 por saque, você recebe o cartão de débito também do Nubank, ao adquirir a conta digital, a Nupagamentos, a Nuconta, né? Você pode solicitar o cartão de crédito do Nubank, o cartão Gold e o cartão Platinum ou pela bandeira Mastercard, você pode comprar o programa Heroids do Nubank por R$ 190 anual, junto ao programa do Nubank e participar do seu programa de pontos, um por um, tá? Além disso, o Nubank não para de inovar, você pode fazer todo o cadastramento da conta diretamente no seu aplicativo digital aí do Nubank, totalmente grátis. A conta, inclusive, é também grátis. A única coisa que você vai pagar aí é o programa de pontos e também saque que você fizer nos caixas 24 horas, tá certo? Em quais trechos de São Paulo e Rio de Janeiro é possível pagar com o Nubank Contáquias? O pagamento por aproximação já está disponível nos pontos abaixo. Pedagem São Paulo e Rio Eco Rodovias. São Paulo, Eco Vias, Rodovias Anchieta, Imigrantes, aceita crédito e débito. Eco Pistas, Rodovia Ayrton Senna e Carvalho Pinto, aceita crédito e débito. Rio de Janeiro, Eco Ponte, Ponte Rio Niterói, aceita apenas débito. Veja abaixo a lista de outros pedágios que aceitam pagamento por aproximação. Eco Cataratas. P1, São Miguel, Iguaçu, quilômetro 704. P2, Céu Azul, Céu Azul BR, 277, quilômetro 621. P3, Cascavel, Cascavel BR, 277, quilômetro 568. P4, Laranjeiras do Sul, Laranjeiras do Sul BR, 277, quilômetro 464. P5, Candói, Candói BR, 277, quilômetro 391. Eco 101, P1, Pedro Canário, Pedro Canário, BR, 101, quilômetro 1,2. P2, São Mateus, São Mateus, BR, 101, quilômetro 85,8. Eu vou deixar para vocês na íntegra aqui essa nota, o link que o Nubank divulgou e vocês podem acompanhar porque é muitas rodovias para vocês acompanharem aí. Então, como tem muitas aqui, não dá falar todas não. Tem uma caldinha inteira que falando de tanta rodovia, né? Então, vai ficar para vocês aí. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa novidade do Nubank. Que legal, né? Você poder pagar com aproximação, com cartão do Nubank, no débito e no crédito. Alguns só débito, outros débito e crédito, conforme eu falei para vocês aqui. Mas é mais uma novidade. Nubank inovando cada vez mais, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto